Qual foi a motivação para você escrever esse livro sobre o Walt Disney? Na verdade é assim, né? Eu sempre fui um apaixonado por biografias. Eu gosto muito de biografia. Eu também gosto. O Silvio Santos também é doido por biografia. É mesmo? Aliás, se alguém ligado ao Silvio Santos estivesse assistindo, eu estou louco para entregar esse livro para ele de presente, porque tem muita passagem da vida do Disney, que é muito semelhante com o do Silvio Santos, e acho que ele nem imagina. Ele fala, meu Deus, mas tem muita coisa em comum mesmo. Inclusive aquela parte de fazer os lanches, né? A famosa cozinha que ele tem é idêntica ao que o Walt Disney também tinha no escritório dele. Não, o nosso diretor, o Igor, é amigo dele e ele entrega. Maravilha. Deixa eu te falar. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por biografias, então gosto muito de biografia. E aí, as que eu li do Walt Disney, eu senti assim um problema que era... Elas eram cansativas, elas eram maçantes, geralmente muito grandes, né? E eu pensei, falei assim, bom, então a gente precisa fazer um livro que seja tão interessante e ao mesmo tempo tão prazeroso quanto é a obra do Walt Disney, os parques e tal. E aí eu foquei durante longos anos, longos, longos anos pra fazer uma pesquisa vasta e tal e acabei lançando, no finalzinho do ano passado, esse livro que é o meu xodó, é o meu oitavo livro publicado e o meu xodó. Alguma coisa te surpreendeu durante essa pesquisa? Alguma coisa mais importante? Alguma coisa que você se lembra que tenha mexido mais com você? Então, durante a pesquisa, sim, como eu também conheci algumas pessoas que tiveram ligação pessoal com o Walt Disney, eu acho que o que mais me tocou, o que mais me marcou foi ter conhecido a mãe da Kay Mellins, que faz o prefácio pra gente e é a fundadora do museu e tal. É, fundadora do museu. Eu conheci a mãe dela, a Inês, e a mãe dela é uma senhora de 90, 90 e poucos anos e ela foi amiga pessoal do Walt Disney e sócia do Walt Disney. E a gente teve uma conversa bem agradável na fazenda Disney, né? Que é onde elas moram e tal. E ela me contando histórias, passagens da vida dele que não estão nos livros, assim, e tipo, coisas bem interessantes mesmo, de pessoal, né? E enquanto ela falava dele, ela chorava. E aquilo me tocou muito, porque assim, ela falou eu nunca conheci um homem tão fascinante e tão maravilhoso quanto o Walt Disney. Aí você fala, pô, uma senhora de 90 anos, o cara morreu em 66, ela tá até chorando pelo cara, eu falei, esse cara devia ter sim algo muito especial. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quanto tempo durou essa pesquisa? Ah, durou bastante, Rony. Ó, pra falar a verdade, assim, eu comecei a fazer, a trabalhar com isso aí, mais ou menos no finalzinho de 2000. Então, ou seja, foi um livro bem longo mesmo, porque só de bibliografias, né, de livros que eu acabei lendo pra ter material, passou praticamente de 20, 30 livros. E todos estrangeiros, porque não tem nenhum livro. No Brasil mesmo só lançou o Triunfo da Imaginação, né? É o único que eles lançaram. Então você não tem livros específicos sobre a vida do Walt Disney mesmo, né? Eu soube que você conheceu o lugar onde ele nasceu. Sim, Chicago, a casa dele. Que é uma coisa interessante, porque como... É aberto ao público isso? Não, não é aberto. Como todo mundo fala sempre de Marceline, porque Marceline foi a cidade que o Disney, enfim, era apaixonado pela cidade. Só que as pessoas esquecem que ele cresceu nessa cidade, mas ele não nasceu nessa cidade, ele nasceu em Chicago. E aí eu queria descobrir, pô, onde é a casa e tal. E aí me mostraram, ó, a casa é ali, mas ela é fechada, porque eles pretendem fazer o museu, mas ainda não é nada, a casa ela vazia. E quando eu cheguei ali, pô, a casa vazia. Eu falei, eu não vou tirar uma foto na frente da casa, eu queria... Exatamente, eu falei, aí é o quarto onde ele nasceu. Exatamente o quarto onde o Walt Disney nasceu. Eu queria entrar na casa, não dava, eu fui perguntar para os vizinhos se alguém conhecia e tal. Aí um vizinho falou, olha, eu conheço um cara que cuida, ele tem a chave e tal, mas eu não tenho o telefone dele. Ele falou, você tem um nome? Aí ele deu o nome, rede social, fui caçar o cara. Aí achei um Facebook, na verdade, achei três Facebook com nome parecido. Mandei para os três. Aí o cara respondeu, e eu estava lá na cidade. Aí eu expliquei que eu estava fazendo um livro, que eu tinha chegado de Marceline, que eu tinha ido para o estúdio, um monte de lugar. O cara era gentil, muito, muito gentil. Ele falou, olha, faz o seguinte, você está amanhã aqui, passa lá que eu abro para você. Aí abriu a casa. Coisa mais linda do mundo. Cara, entrei na casa, a gente conhecia a casa toda. Isso deve ser uma coisa emocionante. Foi. Isso foi emocionante, mas na fazenda dele, que é onde ele morou também, tem uma coisa que me emocionou bastante, porque o quarto onde eles dormiam, ele e o Roy, a cama, isso é uma história muito louca, assim, a cama que eles dormiam, que está hoje lá preservada na casa, ela mora lá, mas ela preservou esse quarto, é a cama do Walt Disney e do Roy mesmo. Por quê? Quando ela comprou aquela fazenda, era uma outra cama, óbvio, né, quando passou para eles, e ela, a Kay estava contando que ela, parece uma história de filme, ela estava passeando, tal, por essas lojas de antiguidade, e achou uma cama muito parecida com a do Walt Disney. E ela falou, poxa, eu quero comprar essa cama, né, é muito parecida, ligou para o marido dela, falou, eu vou comprar essa cama, tal, porque é muito parecida. Só que aí, quando ela chegou na ponta... É essa cama ali? Exatamente. Bem no canto ali, tem uma parte que você, você não abre, né, obviamente, é fechado. E a do Walt Disney, ele e a Ruth, a irmãzinha, eles tinham segredos que eles abriam, eles quebraram aquilo lá para eles abrirem e guardarem segredinhos deles lá dentro, tal, não sei o quê. Quando ela chegou naquela cama, estava aberto o negócio, ela abriu. Então, tipo, ela ficou assustada, assim, aí ela chegou a comentar, né, com a irmã, e ela falou, cara, essa é a nossa cama, a irmã dele. Então, assim, meu, foi impressionante.